Pois é, na semana passada o Supremo Tribunal Federal, numa polêmica decisão, resolveu libertar o ativista, o ex-ativista italiano Cesare Battisti. Nós vamos conversar agora com um dos ministros, Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Foi o ministro relator, foi voto vencido. Por seis votos a três, o Supremo decidiu pela libertação de Cesare Battisti. Ministro Gilmar Mendes, bom dia. Bom dia, Antietro. Prazer em falar com você. Como é que fica agora os outros processos de extradição daqui pra frente? Será que o Supremo vai perder a prerrogativa e mandar para o presidente da República novamente? Bom, Antietro, esse é o exame que certamente nós vamos ter que fazer. Eu entendo que a manter-se essa jurisprudência criada, criada quase que ad hoc para o caso Cesare Battisti, porque nós só temos um outro precedente anterior, em que essa questão não foi decidida, mas depois apareceu no acordo, na emenda, que foi um caso em que apenas a relatora se manifestou, que foi o caso da ministra Carmen. Eu entendo que a manter-se essa jurisprudência é melhor que o tribunal perca essa competência. Por quê? Porque, na verdade, nós vamos dar um tipo de juízo recisório para o presidente. E eu fico a imaginar, no quadro confuso que nós temos hoje, no quadro institucional confuso que nós temos hoje, submeter o juízo do Supremo Tribunal Federal a uma decisão do presidente na República, é, como eu disse até no meu voto, transformar o tribunal num clube litero poético recreativo. Não faz o menor sentido. As opções políticas estão aí delineadas. Ou se passa esse poder todo para o presidente da República, consagrando um modelo de imperialismo presidencial, um presidencialismo imperial, ou se coloca isso na competência da jurisdição ordinária e tire o Supremo dessa história. Pois é, a decisão teve uma repercussão muito negativa na Itália, também aqui no Brasil, evidentemente, mas na Itália principalmente. A Itália mandou chamar de volta o seu embaixador aqui do Brasil para dar explicações, para saber o que está acontecendo mesmo. E resolveu entrar com recurso na corte de AIA. O senhor acredita que AIA pode modificar essa decisão? Eu já não sei, Anchieta. Eu não me surpreendi a reação na Itália, porque não se trata de um leve crime, não se trata de uma rusga entre familiares, de um leve espancamento da esposa, ou de algum crime de manifestação, não. Nós estamos falando de um crime grave, nós estamos falando de quatro homicídios, praticados de forma premeditada. É disso que se fala. O Supremo Tribunal Federal, por isso, entendeu de revogar, de cancelar o refúgio concedido. As razões, isso é facilmente comparável, as razões que levaram o tribunal a revogar o refúgio seriam as mesmas que levariam agora a superar o ato do presidente. A única modificação é que, naquele momento, o ato foi do ministro Tasso Genro, agora foi do presidente Lula. Mas as razões são as mesmas, isso ficou evidente. Tanto é que o ministro Pelúcio chamou atenção para isso, o advogado-geral da União foi à tribuna para dizer que eram razões de caráter hipotético, quer dizer, não havia razões, de fato, que tivessem modificado os juízes do Executivo na matéria. Aliás, o ministro César Peluso, o presidente, antes de encerrar a sessão, lamentou a decisão e, em outras palavras, diz basicamente o que o senhor está falando a respeito da prerrogativa da extradição. Isso ficou bem claro no julgamento, né? É isso que ficou bem claro no julgamento. Me parece que se trata de um equívoco histórico cometido pelo Supremo Tribunal Federal. Eu espero que o tribunal tenha a oportunidade de rever esse sentido, porque, do contrário, realmente é melhor que não tenha essa competência para não se submeter a uma situação avacalhada, de decidir um caso e ter o seu ato submetido ao presidente da República. Então, fica a imaginar, chefe, o que vai acontecer no futuro não muito distante. Daqui a pouco vamos ter o quê? Consultorias, lobbies. Daqui a pouco o César Batista vai ser consultor em matéria de extradição no Brasil. Ministro Gilmar Mendes... Pode concluir. Para obter a denegação das não extradições concebidas pelo Supremo. Ministro Gilmar Mendes, a discussão no julgamento, pelo que eu entendi, era que o César Batista alega que, se fosse extraditado, iria sofrer perseguição política na Itália. De alguma forma, o senhor viria essa possibilidade? Existia essa possibilidade de perseguição política a César Batista? Veja, a Itália está inserida em vários ordenamentos jurídicos hoje. Além do ordenamento constitucional italiano, está inserida, é um forte líder na comunidade europeia. Está submetida também ao Conselho da Europa. Portanto, há dois tribunais importantes europeus. O Tribunal Europeu, na Corte Europeia, e a Corte Europeia de Direitos Humanos. O Tribunal de Justiça, da Comunidade Europeia, da União Europeia, e a Corte de Direitos Humanos. O próprio César Batista foi à Corte Europeia de Direitos Humanos e teve a sua pretensão denegada. Então, não estamos a falar aqui de qualquer coisa, de qualquer país que tem condições precárias do ponto de vista político. A Itália lidou com esses crimes todos, crimes graves, de terrorismo e outros, com grande parcimônia e levou isso a cabo. Tem executado as penas. Muitos dos colegas de César Batista já cumpriram a pena e já estão soltos. Ou estão em liberdade condicional. Então, não é justa essa expectativa. Agora, claro, não esperava na Itália uma condição confortável. Não estaria num hotel de cinco estrelas, claro. Teria que enfrentar a persecução criminal normal. A execução penal, porque ele já foi condenado. Ministro Gilmar Mendes, obrigado pela sua entrevista ao Jornal da Manhã da Rede Jovem Passat para todo o Brasil. Muito obrigado mais uma vez e bom dia ao senhor. Bom dia, Chetano. Um abraço. 7 e 22. Repita. 7 e 22.